A partir de agora, em Presidente Prudente, é proibido o uso de fogos de artifício em eventos e inaugurações públicas da Prefeitura. O decreto municipal publicado hoje informa que a decisão tem como objetivo amenizar e evitar problemas e prejuízos com a saúde humana, principalmente de idosos e crianças, além de evitar transtornos para animais. Os cães são mais sujeitos a sofrerem com os efeitos dos fogos de artifício. A proibição foi bem recebida pelas entidades protetoras dos animais e o município disse que realiza uma análise sobre a constitucionalidade para estender a medida para todo o município.